Vai! Ela é perdida ali, mas... Não é, não. Se trepa? Não é, pô. Ah, tem parte mesmo, parece que eu estudei aqui na porra. Ó, o mundo falou que tá perdido, mas não tá, não. Ah, meu Deus. Aqui ele não tá perdido, parece que ele também é montado. Não tem ele, não. Você vai estudei na porra, já ouvi isso? Ah, tá. E tem peça voando. Oh! Ei, 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 ei! Ei, ei, ei! Ei, ei, ei! Ei, ei! Ei, ei...